Olá pessoal, hoje vou trazer-vos aqui a minha opinião sobre o último livrinho da Dorothy Combson Conta-me o teu segredo Desde já quero agradecer à Porta Editora por me ter facultado mais uma vez um livrinho de Dorothy Combson Como vocês sabem é uma autora que eu gosto muito Vou mostrar-vos a peço Todos os livros que eu tenho dela A filha da minha melhor amiga, ali há muitos anos adorei Não tenho todos, A Amiga Pedaços de Tornura, é o único que eu tenho dela que ainda não li Depois, Praia das Pétalas de Rosa, adorei A Sareia de Brighton é o penúltimo, portanto antes deste Os Aromas do Amor, li o mês passado, gostei Eu gostei de todos, claro Falta-me aqui um, um novo amanhã Onde é que está um erro inocente, que eu sei de cor Tem um erro inocente O erro inocente está emprestado à Madalena daqui do Clube de Leitura de Santarém Que é dos que eu gosto mais, agora estava aqui a ver Então agora eu vou falar-vos um bocadinho desta história Como vocês já me ouviram muitas vezes falar aqui no canal A nossa Dorothy Coombson, de início escrevia uns livros um bocadinho mais para o romance E agora, nos últimos tempos, tem em verdade um bocadinho mais pelo thriller Por acaso tenho alguma curiosidade, se calhar ainda vou fazê-lo Vou ver se alguma coisa na neta, alguma entrevista, algumas palavras dela Sobre o porquê desta mudança Eu estou a pensar devagarinho que eu quero dizer algumas coisas sobre este livro Então, sinopse Nós temos aqui a Pita Que é uma, como todas as personagens dos livros da Dorothy Uma... Uma niga Inglesa, sempre Elas estão sempre ali na casa dos 30 e tal Independente, tem um filho E depois temos a Jodie Foster Que é uma polícia É uma polícia E elas as duas tiveram alguns problemas no passado Que não é spoiler, mas eu tenho que vos falar para vocês entenderem O que é que acontece? A nossa Pita Há 8, 9 anos atrás Durante um fim de semana Esteve Resgatada Houve uma pessoa que a resgatou E durante esse fim de semana A violou Abusou dela Fez tudo o que tinha a fazer E ela nunca poderia abrir os olhos Nós temos a nossa, então, Jodie Foster Ah, isto porquê? Porque apareceu mais uma pessoa Que conseguiu fugir E foi lá à esquadra Dizer que tinha sido vítima De uma história destas Que tinha acontecido há 10 anos atrás Então, a Pita escreve para uma televisão E a editora dela disse Pá, tens que andar em cima E ela percebeu-se Que era o mesmo mal que estava de volta Que tinha feito aquilo Vamos descobrir que este mal Fez isto a muitas mulheres Quase a 30 mulheres Então, a nossa detetive Jodie Foster Também está ligada Não vos vou explicar porquê Mas também está Está ligada a esta história No passado Existem outras personagens Que vão Que estão no presente Mas também estiveram presentes No passado E que tiveram a ver com o mal Basicamente a sinopse é isso É nós vermos O quanto É que a nossa Pita A viver com o seu filho Corby Está assustada Não quer que o passado volte A assombrá-la Mas ao mesmo tempo Temos a nossa detetive Jodie Foster A tentar pará-lo Para ele não fazer mais mal A mais mulheres Considerações Isto é sinopse Considerações sobre estes livros Eu gosto De alguns livros De romance Da Jodie Foster Da Jodie Foster Da Dorothy Gomes Gosto do mix Porque ela Por exemplo Aquilo que eu li o mês passado Os Aromas do Amor É um mix de thriller Com algo romance O que é que eu senti neste livro Este livro não é um thriller Este livro é um policial Este livro Perdoem-me a comparação Este livro Se me tivessem dado Eu sei o nome Eu chegava Que era a Dorothy Clemson Pela maneira que ela escreve E pela descrição Que ela faz Sempre De todas as meninas De todas as senhoras Que são pretas Por causa do cabelo Ela deita sempre Aqueles pormenorzinhos Que eu vou frisar Os caracolinhos Há sempre ali Uma tensão Normalmente os namorados Também são pretos Isso eu percebia Que era ela Mas tirando estes pormenores Isto é um livro Que podia ser um thriller Do Robert Brins Daqueles thrillers Que nós costumamos ler E o que é que acontece Eu não gostei Dessa distância Da Dorothy Clemson Eu não encontrei A Dorothy Clemson Neste livro É um bom policial Mas eu não quero Não é um policiais Que eu gosto de ler Na Dorothy Clemson Eu se quiser ler um policial Eu vou ler outros autores Está cá a mão dela Mas realmente De todos os livros Que eu li dela Muito sinceramente Foi o que eu gostei menos Este livro não me trouxe Nada de novo Foi uma leitura Em conjunto com a Sandra Nós conversámos bastante Sobre este livro Não vou dizer qual é a opinião Da Sandra Depois vocês verão Mas realmente Fiquei um bocadinho Desiludida Porque eu não a vi Como eu digo sempre A minha niga favorita Aqui Eu não a vi Não sei A história Não estou a dizer Que a história Não é original A história É interessante Mas não me trouxe Nada de novo A série Eu fiquei muito Desiludida Com este livro Peço desculpa Eu não consigo dar Mais do que 3 estrelas Porque não era isto Que eu estava à espera Eu não vos sei explicar Já a estreia de Brighton Eu fiquei ali É pá Querem ver que ela Agora vai sempre por aqui Pronto E ela cortou Realmente à direita Ali Logo E agora Se calhar É o caminho dela Porque realmente Achei que isto Nem é outro Isto é um policial E não me identifiquei Pronto Com a história Mas também não vos posso dizer Que é um mau livro Posso recomendar-vos Mas se vocês me disserem Dora Comece por este livro Da Dorothy Combson Eu não o recomendaria Recomendaria por outros Que aqui estão Vocês sabem Que eu no canal Tenho review De todos estes livros Aí Menos o pedaço de ternura Podem despertar De qualquer maneira Porta editora Muito obrigada Por este livro Mas realmente Estou triste Mas pronto Vou esperar Que o próximo Da nossa Dorothy Combson Seja melhor Está bem Tchau pessoal